Oi, eu sou o K3K3 e estou postando um vídeo. Estou aqui, merda. Bom, galera, já que eu já perdi aqui, vou dar barra aqui e toda vez que eu morrer, eu... Toda vez que eu morrer, toda vez que eu falar para a Lavra A, eu perco. Ok? Foi? Bom, vocês já entenderam, né? Agora vamos lá. Tá, bom... Vou... Estou... Meu Deus, é difícil. Vou... Meu Deus, eu não sei. Sei. Vou tomar... Vou... Calma, merda. Estônia. Preciso de Estônia. Vou... Aqui. Aqui! Ai. Eu... Eu... Ouuu... Oi. 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 Minério preto. Complicado. Complicado. Hoje. Vou tentar... Difícil e complicado. Não consigo sobreviver. Não consigo sobreviver. Não consigo sobreviver. Nice. Qual? Se... Não. Deixe seu like. Por... Please. Please, please, ah. Noite. Meu Deus. Perdi. Sword. É fim. Sword. Seja realmente. É fim. O que é? 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 Ok, ok. Ué. Vou. Oxi! Tome! Boa! Boa! Eu No Morro! Espere! 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 Bom! Voltei! Hum... Eu Hum... Bugou! Vou Vou É... Zumbi! Mirim! Ó... Bugou! No Nossa... Meu God do céu! É... Bugou! Viu? Bugou! É... Bom galera! Esse desafio foi um pouquinho difícil! Mas eu não sei o que aconteceu aqui que bugou! Eu não levo dano de nada! Oxi! Tá! Vamos finalizar aqui embaixo da água mesmo! Eu não levo dano de nada! É sério! Tipo! De nada mesmo! Eu vou tentar reinstalar de novo o Minecraft! Mas esse desafio foi difícil! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Esse moleque veio até aqui! Perturbar! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Bom! Se gostar ainda né! Deixa o seu like! E... Ó! E se inscreve no canal! Uh! E... Até o próximo vídeo! Falou! Fuuui!